Fisioterapeuta dermatofuncional, professora do curso Lipiscultura Gessada. Estou vindo aqui convidar os profissionais de estética de Cuiabá, porque no dia 12 do 5 nós estaremos aí com o curso Lipiscultura Gessada, que trata celulite, gordura localizada e flacidez, com uso de cosmoecêuticos genuinamente ortomoleculares. É botânica mineral. Então eu aguardo vocês dia 12 do 5 em Cuiabá. Um abraço!